Olá, bem-vindo a SARI. Eu sou a Denise, enfermeira, atuo na área de controle de infecção e venho convidá-los para a rodada de case Limpeza e Desinfecção em Superfícies Ambientais com inscrições gratuitas, no dia 14 de março e eu estarei falando a respeito do case Desinfecção com Ação para Clostridis Difíciles. Aguardo vocês!